Discofilia Trilha sonora nacional da novela Sinal de Alerta 1978 Medo de Amar nº 2 Simone Você me deixa um pouco tonta Assim meio maluca Quando me conta Essas tolices e segredos E me beija na testa E me morde na boca Panorama Ecológico Erasmo Carlos Lá vem a temporada de flores Trazendo begônias aflitas Petúnias cansadas Rosas malditas Rita Baiana Zezé Mota Olha meu nego Quero te dizer O que me faz viver O que quase me mata De emoção É uma coisa que me deixa louca Que me enche a boca Que me atormenta o coração Quem sabe um bruxo me fez um despacho Porque eu não posso cegar o facho É sempre assim Ai essa coisa que me desatina Me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina Anoiteceu Francis Raim Leva a solidão de mim Leva a solidão de mim Tira esse amor dos olhos meus Tira a tristeza ruim do adeus Que ficou em mim Que não sai de mim Lero Lero Edu Lobo Sou brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se crana é quem me quer Sou brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se crana é quem me quer Porque no amor quem perde quase sempre ganha Salve o Verde Quarteto em Si Tiro cruzado Sérgio Mendes O silêncio é de ouro Sai Guarabira Como serão as terras que eu não posso visitar Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar Que é da varanda grande de onde eu costumava olhar Dos cruzes Nem Mato Grosso Os outros que se danem futebol clube Nelson Gonçalves Nós, os grandes artistas Marília Medalha Vozes de um só coração Igual no riso e no amor Irmão no pranto e na dor Cais Nana Caine Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais que a solidão me dá Invento lua nova Clarear Grêmio A Marília Mast pattern Maria A volumes de